Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E conforme vocês solicitaram nos comentários dos vídeos, hoje é o tão esperado vídeo de Fibonacci com gráfico Renko. Vamos trabalhar hoje retração de Fibonacci, ok? Então, se você é novo aqui e não sabe o que é gráfico Renko, acessa aqui nos cards, desse lado aqui, acessa nos cards aqui, o vídeo que eu gravei de gráfico Renko. Ele explica também duas estratégias de rompimento e pullback. Vai ajudar bastante nessa aula de hoje aqui. Então, assiste antes para assistir isso aqui, ok? Vamos lá então. E se você é novo aqui no canal, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado dos vídeos. Todos os dias vídeos de morning call, vídeos de abertura para iniciante e à tarde vídeos de conteúdo, né? Day trade, análise gráfica, ações e opções, ok? Então, vamos agora na estratégia retração de Fibonacci com gráfico Renko. Vamos ver a estratégia retração Fibonacci no gráfico Renko então, pessoal. Vamos lá. Vamos direto para o Fibonacci, tá? Então, Fibonacci me traz duas informações importantes. Retração, aonde o preço vai voltar depois de uma perna de impulsão, né? E projeção, até onde o preço vai. Então, com isso eu sei o momento exato de entrar, seria bem na retração e até onde vai minha operação, até onde o preço vai projetar um alvo, né? Um alvo de saída, ok? Então, eu sei aonde, com o Fibonacci, eu sei aonde entrar na operação e aonde eu vou sair na operação, correto? Vamos lá então para o gráfico aqui, ó. Então, por exemplo, estou vendo aqui uma perna, uma onda de impulsão de alta, né? Onde eu tenho aqui um fundo e o topo e o preço subiu, ok? Na prática, funciona como? As pessoas que estão operando essa alta estão comprando nessa região aqui, ok? E próximo aqui, eu estou vendo já uma região de resistência, um teto, onde o preço vai ter dificuldade de romper. Então, naturalmente, as pessoas começam a programar vendas próximo dessa região aqui, um pouquinho abaixo da resistência. Então, naturalmente, o preço vai fazer uma correção, tá? Como muita gente começa a vender para sair da operação, ou até outros começam a vender para entrar no possível retorno aqui, né? Onde não consegue romper essa resistência, o preço acaba fazendo uma retração. Então, ele volta aqui, ó, faz uma correção aqui, tá? E aí, novamente, como estou numa tendência maior de alta, novamente, as pessoas começam de novo a apostar em possíveis compras aqui nessas regiões aqui, fazendo o preço novamente subir, né? E chegar até o seu próximo alvo, tá? Então, como eu falei para vocês, a ferramenta Fibonacci vai me dar a retração, aonde eu vou entrar comprado nessa região aqui, e a projeção, até onde vai estar o meu stop gain, aonde eu vou, né, pegar o meu ganho completo aqui, para pegar todo esse movimento de alta aqui. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Então, vamos entender, então, retração. Retração Fibonacci busca mostrar no gráfico uma correção de uma onda de impulso a favor, tá? Nós vamos usar a ferramenta aqui, preço Fibonacci do Profit, e vamos deixá-la padrão mesmo, né? No preço Fibonacci, ela vem com cinco níveis. 0, 38, 50, 61 e 100%. O 0 e o 100% é o início e fim que eu vou traçar o meu Fibonacci nessa perna de impulsão, nessa onda de impulsão, ok? Esses três níveis que estão em rosa aqui, ó, 38,2, o 50 e o 61, são três níveis de retração. É onde eu posso apostar que o preço vai voltar até aqui, tá? Eu fiz um estudo aqui, ó, as probabilidades de retração, o nível 61,8 é o que mais volta. 40% das vezes ele volta lá. O nível 50% volta 35% das vezes. E o nível 38, um pouquinho menor, somente 15% das vezes, tá? Mas atenção, eu não vou usar sozinho o Fibonacci. Vou mostrar pra vocês aqui. Então é o seguinte, ó. Vamos ver agora aqui no gráfico aonde que eu vou posicionar minha compra aqui, tá? Usando a retração Fibonacci e também usando outras técnicas, não? Essa dica que eu dou aqui é o seguinte, ó. É, pra ajudar, né, na localização da entrada da operação, além do Fibonacci, eu vou usar outras técnicas, como LTA, LTB, uma média móvel de 21 períodos, né? Posso usar o VWAP, posso usar o suporte de resistência, tá? Então, assim, sozinho o Fibonacci eu não recomendo. Sempre usa duas, três ferramentas, duas, três técnicas diferentes, ferramentas diferentes, pra ajudar na assertividade da entrada da operação, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Tem essa perna de impulsão aqui, ó, tá? Você tá vendo que eu tracei ao contrário. Eu deixei o 0% aqui, ó, na parte de cima. É uma impulsão de alta, mas eu traço de cima pra baixo, tá? Eu vou deixar o 0 pra cima e o 100% aqui embaixo, ok? Esses três níveis aqui, ó, 38, 50 e o 61 são três níveis de retração. É onde o preço pode voltar. De novo, sozinho, eu acho arriscado. Agora, nesse caso aqui, ó, olha aonde ele retraiu. Ele retraiu aqui no 50%. Por quê? Próximo do 50% aqui, ó, eu tenho também esta linha azul, que nada mais é que minha média móvel de 21 períodos. E próximo também aqui, quem que eu tenho? Essa linha verde aqui, ó, dos 127 mil, que é uma região de suporte, uma região onde o preço vai ter dificuldade de romper pra baixo. Isso quer dizer o quê? Duas linhas, duas técnicas falando que o preço não vai conseguir romper. Então, se eu fosse apostar nesse momento agora, eu apostaria uma entrada no 50%, porque eu tenho ali uma média móvel de 21 períodos e também é uma região de suporte ali. Então, é ali que eu vou apostar a compra. Então, eu programarei uma compra nessa região aqui, ó, pra pegar essa possível subida aqui, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Essa segunda entrada, ó, projetei novamente o Fibonacci aqui, ó, de zero, né, de zero até 100% aqui. Ele traçou os três níveis de retração aqui. E qual nível eu vou apostar aqui agora? Agora eu aposto no meio a 1,8. Por quê? Porque próximo do meio a 1,8 eu tenho aqui tanto a média de 21 períodos como eu tenho essa linha Bordeaux pontilhada, que é a VWAP, né, que é a média ponderada. Ajuda bastante. Também uma média, né, que serve como suporte e resistência. O preço vai ter dificuldade de romper essas regiões. Então, aqui, ó, próximo aqui agora do nível meia a 1,8, tá, eu tenho aqui tanto a média 21 como eu tenho aqui a linha de VWAP. Então, é nessa região que eu vou deixar programada a minha compra pra pegar essa possível subida. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Nessa terceira perna de impulsão aqui, ó, projetei novamente o Fibonacci aqui, ó, de zero a 100%, tá? Olha onde ele retraiu. Agora ele retraiu nos 50%. Por quê? Porque agora próximo aos 50%, eu tenho a média 21 de pullback, e ela funciona muito bem com gráfico Renko 6R e 5R, tá? E eu tenho essa linha verde-limão que é a nossa LTA, a nossa linha de tendência de alta. Uma linha que eu traço manualmente, tá? É no meu gráfico e também serve como pullback, né? Então, aqui, ó, eu tenho... Aqui, eu tenho uma terceira linha aqui, ó, além da média 21, que é essa linha azul, a linha inclinada em verde-limão, que é a LTA, eu tenho também essa linha verde aqui, escura aqui, ó, que é o suporte dos 127,250, uma região também de suporte importante, onde o preço vai ter dificuldade de romper, né? Eu tenho três técnicas diferentes falando que o preço vai bater e vai subir, que vai fazer o repique, pullback. Então, é ali, é nessa região, no 50%, que eu vou deixar programada a minha compra para pegar essa possível subida aqui, ok? Então, aqui, ó, vamos ver a customização da estratégia retração Fibonacci, tá? Nesse caso, eu vou trabalhar com o gráfico Renko 6R, eu vou usar a ferramenta Preço Fibonacci, vou inserir uma média móvel de 21 períodos exponencial no fechamento, e caso eu tiver dois fundos ascendentes, eu traço a minha LTA, se eu tiver dois topos descendentes, eu traço a minha LTB, ok? A entrada da operação, eu vou entrar por pullback, por repique, né? Na retração Fibonacci, como vocês viram lá. Então, ou no nível 50%, ou no nível 61%, mas, claro, eu sempre vou usar outras técnicas, média móvel 21, LTA, LTB, suporte e resistência. Então, se eu tiver essas linhas próximas de um dos dois níveis, é lá que eu vou apostar. E se essas técnicas, a média 21, o suporte, a resistência, LTA, estiver próximo do nível 38, é lá que eu vou apostar, no 38,2, ok? A saída da operação, vamos ver aqui, stop gain. O stop gain, eu vou ensinar no gráfico para vocês essa técnica agora, tá? Que vai ser a projeção Fibonacci. Nós vamos traçar lá no gráfico, que eu explico melhor para vocês, ok? E o stop loss? O stop loss é o seguinte, se eu tiver comprado numa alta, o meu stop loss está abaixo do nível 76,4. O nível 76,4 é o último nível de retração do Fibonacci. É o nível que tem uma probabilidade bem baixa, só que ele é o último nível. Então, eu sempre coloco o meu stop loss abaixo do 76,4, ok? E se eu tiver vendido numa tendência de baixa, o meu stop loss agora está onde? Está acima do nível 76,4. Está lá escondidinho, lá. Posso até colocar acima do 100%, ok? Mas ali no 76,4 já está de bom tamanho, porque se ele perdeu 100%, né? Ele já perdeu também o Fibonacci ali, ok? Vamos para o gráfico agora. Vamos lá então, pessoal. Eu estou aqui no Profit, tá? Estou operando mini índice no gráfico Renko 6R, ok? Então, vamos lá. Eu estou vendo esta onda de impulsão aqui, ok? Está vendo? Tem um fundo e tem um topo aqui. Esta onda de impulsão e ele fez um candle vermelho, um tijolo vermelho aqui, um Renko vermelho agora, mostrando uma possível retração, uma possível volta aqui, tá? Então, eu quero saber até onde ele vai voltar. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta preço Fibonacci, tá? É uma onda de impulsão para cima, eu vou traçar de cima para baixo. Eu vou deixar o 0% em cima. Então, eu vou traçar aqui, ó, neste pavio da máxima, até aqui, a mínima aqui, ok? Deixa eu ver se ele transforma certo aqui. Só ajustar um pouquinho que estava a linha em cima, naquela hora que eu fui traçar. Deixa eu ajustar aqui certinho. Pronto. Agora está aqui, ó, na máxima aqui, né, neste topo, até a mínima deste fundo aqui, ok? Pronto. Tracei o Fibonacci. Então, agora eu tenho os três níveis aqui, ó, 38%, 50% e o 61%. Aonde vai ser a nossa entrada da operação? Olha aqui, ó. Lembra que eu posso apostar ou no 61% ou no 50%. Nesse caso, como eu tenho a média 21 períodos aqui, essa linha azul, próximo do 50%, eu vou programar uma compra aqui, ó, no 50%. Vou deixar programada uma compra aqui, ó, tá? Primeiro, vamos ver agora o nosso stop loss. Esse primeiro stop loss aqui, ó, está abaixo aqui, ó. O nível 76 seria aqui, né, entre o 61,8% e o 100%. Então, eu posso deixar aqui o primeiro stop loss aqui, menos 18 reais aqui. Eu posso também deixar aqui, ó, o outro stop loss aqui, ó, né, abaixo do 100%. E um terceiro ponto técnico que eu posso arriscar também seria colocar aqui, ó, um stop loss abaixo dessa linha verde, do 128,750, que é uma região de pullback, ok? Tá, que é um suporte onde o preço não vai conseguir romper, por isso que é uma região de pullback, tá? E aonde que eu vou colocar agora esse stop gain? E agora que vem a mágica da projeção. Eu vou ensinar uma técnica de como você projetar para saber aonde que você vai sair, tá? Então, assim, ó, esse topo aqui, ó, eu vou até colocar um círculo nele aqui, ó, eu vou, você já conhece ele, para quem viu aquela minha aula lá, esse é o nosso pivô, nosso pivô, né, tá? O primeiro topo aqui é o pivô, é ali que eu vou me basear, tá? Então, agora eu vou clicar aqui no meu Fibonacci, ó, e vou puxar aqui, ó, o nível 38 até o pivô. Olha aqui, ó, eu vou puxar ele aqui até o pivô. Então, esse aqui, ó, deixa eu tirar esse, deixa eu tirar aqui essa venda aqui, ó, botar para cá. Então, aqui está o nosso primeiro stop gain, né, R$47,00, ok? Deixa eu deixar um pouquinho abaixo aqui, ó, para aparecer. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe aqui, ó, o nível 38 para o pivô de alta, tá? Então, essa é a minha primeira stop gain. Onde que eu vou deixar nosso segundo stop gain agora? Eu vou novamente pegar meu Fibonacci e vou trazer agora o nível 50% para o pivô, ó. Vou puxar aqui, ó, pá, trouxe o nível 50% para o pivô. É nessa região que eu vou deixar agora o segundo stop gain. E olha as coincidências, né? Exatamente na região do R$129,250, uma região importante de resistência, onde o preço vai ter dificuldade de subir. Então, né, eu vou colocar a minha saída aqui, né, um pouquinho abaixo aqui do, do, é, do, dessa região aqui, tá? É, que tem uma região de resistência que coincidiu exatamente com o nosso ponto aqui. E aonde que vai estar a nossa terceira saída? A terceira, a saída da ganância. Vamos lá, ó. Agora eu vou trazer o nível 61,8, 68 para esse pivôzinho aqui, ó, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e vou puxar. Pá, 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 ó lá. Puxei o nível 61,8 para o pivô de alta. E é aqui que eu vou deixar o meu terceiro stop gain. Eu vou deixar um pouquinho abaixo aqui agora. Então, eu tenho programado aqui as três saídas aqui, ó. A saída cautelosa, a saída boa e a saída da ganância, tá? Para quem conhece Fibonacci, o mais incrível que é essa técnica que eu fiz aqui, ok? Se eu projetar o Fibonacci com níveis de projeção, ele vai dar exatamente aqui, ó. Esse nível aqui é exatamente 161,8. Esse aqui é o nível 200% e esse aqui é o nível 261,8. Também uma proporção de ouro do Fibonacci, tá? É incrível como essas proporções batem exatamente lá, tá? E por isso que no trader funciona muito bem o Fibonacci, tá? Vamos dar uma olhada aqui como seria essa operação, então. Então, tá programada a minha compra aqui, tá? Na retração aqui do 50%. Deixei os meus stops técnicos aqui, tá? Abaixo do 176, abaixo do 100% e abaixo dessa região de suporte importante aqui, né? E os meus níveis, os meus stop gain, eu fui projetando. Lembra? Eu puxei o 38% para o Fibonacci, puxei o 50% para o Fibonacci, e depois puxei o 61,8% para o pivô, onde ele me deu essas três saídas aqui, que batem exatamente com 161, 200% e 261,8, tá? Três saídas que o Fibonacci me dá. Vamos dar uma olhada aqui, então, ó. O preço veio. Ó lá, ó. Acionou nossa compra aqui agora. Acionou nossa compra, tá? Ele chegou a fazer um pavio ali, ó, lá embaixo, tá? Não chegou no nosso stop, que está abaixo aqui do... Se eu deixasse o meu stop loss abaixo do 61, tinha sido pego. Então, stop loss abaixo do 76,2, tá? Então, acionou nossa compra aqui. Quase estopou a gente, mas não estopou, porque o nosso stop está técnico, tá? E o preço começou a subir, tá? Olha aqui, ó. Chegou, bateu ali, deu uma retração de novo. Né? Ainda não condicionou nada aqui na operação. Neste momento, acionou nosso primeiro stop gain, tá? A gente ganhou R$44,00 aqui, tá? E agora... E conforme o preço vai subindo, pessoal, eu posso ir subindo meus stop loss aqui, ó, para baixo dos fundos anteriores. Eu vou colocando abaixo dos fundos, porque conforme ele vai subindo em zigue-zague, ele vai fazendo novos fundos para baixo. E eu posso trazer os meus stops, né, para baixo desses fundos aqui, ok? Então, conforme eu vou ganhando, ficando positivo, eu vou trazendo stop loss para cima. Cuidado para não deixar a stop loss muito próximo do preço atual, tá? Deixa ali uma distância de 100, 150 pontos ali. Então, aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Ele retraiu novamente, segurou de novo ali na média 21. Você vê como a média 21 funciona muito bem para Renko, né? Para gráfico de 1 minuto também funciona, mas para Renko funciona, parece que é melhor. Tá, ó. Vamos ver se ele vai, ó, vai, ó, nesse momento atingiu o nosso segundo alvo aqui, tá? Nosso segundo alvo aqui, mais R$61,00 na operação. E, ó, nesse caso também, ó, eu poderia puxar o último stop loss agora aqui para cima, tá? E já estaria no positivo, ok? Vamos dar uma olhada se ele vai chegar até lá, ó. De novo, deu uma pequena retração aqui, tá? E agora, demorou um pouco, mas chegou lá. Chegou lá nas três saídas, pessoal, tá? Isso funciona muito bem, né? E ainda mais porque bate exatamente, como eu falei, conforme você vai puxando os níveis para o pivô, para quem trabalha com retração e projeção no preço do Fibonacci, tudo junto, ele bate exatamente no R$161,00, no 200% e no R$261,8, ok? Vamos operar agora. Então, pessoal, eu estou aqui no replay agora, tá? Eu estou aqui no mini índice, né? No gráfico Renko 6R, ok? Então, eu estou vendo aqui uma perna de impulsão formada aqui, tá? Ele começou a retrair, mas está ganhando força de subir de novo. Vamos aumentar a velocidade um pouquinho aqui, tá? Vamos ver se ele vai confirmar como sendo uma perna de impulsão ou se ele vai continuar a subir, ó. Deixa eu dar um pause aqui, ó. Pronto. Ele fez agora três tijolinhos para baixo aqui, tá? Então, essa vai ser a nossa perna de impulsão. Deixa eu só tirar essa linha preta aqui. Então, eu vou pegar aqui o preço Fibonacci, né? E vou projetar aqui, ó. Lembra? De cima para baixo, tá? Perna de impulsão de alta, traço de cima para baixo. Se fosse uma perna de impulsão de baixa, como essa aqui, ó. Eu projetaria ao contrário, ó. Agora sim, de baixo para cima, ok? Nós vamos, para não confundir, vamos ver aqui primeiro. Então, ó. Projetei aqui, ó. Deixei o 0% em cima e o 100% embaixo. Aonde que vai ser a nossa entrada aqui, ó. Nos três níveis de retração? Bem, aqui a média 21 está próxima aqui do 38. Então, vamos arriscar no 38. E o suporte está longe aqui, né? Então, vamos deixar programada aqui uma compra próxima do 38 aqui agora, então. Vamos arriscar no 38, tá? O meu stop loss aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Um abaixo do 100%, um abaixo do 76, que mais ou menos está nessa região aqui. E o outro eu vou deixar, né? Vamos ver aqui, ó. Apesar que aqui eu tenho uma região de suporte do 29.500, mas já é importante, tá? Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar abaixo desse outro suporte, bem longe. Ok? E aonde vamos deixar programada agora os stop gain. Vamos lembrar aqui, então, ó. Deixa eu só tirar isso daqui aqui, né? Então, lembra? Eu vou pegar... Esse aqui é o nosso... Eu vou até colocar o nosso círculo aqui, ó, pra lembrar que esse é o nosso pivô. Correto? Então, agora eu vou pegar aqui o meu Fibonacci, que eu já tenho entrada aqui agora. Eu vou puxar aqui agora o nível 38 até o pivô, ó. Tá vendo? Puxei o nível 38 até o pivô. E aqui vai estar a minha primeira saída, 74 reais. Olha aqui, ó. Vamos lá. Na prática é o seguinte. Eu tenho essa região aqui, ó, dos 130 mil pontos. Tá vendo? Essa linha verde é uma região de resistência. Pode ter dificuldade. Então, eu posso colocar meu stop um pouquinho abaixo aqui, ó. Eu ganho menos, mas eu garanto já uma saída. Tá? Vamos ver agora a técnica disso que eu podia colocar aqui. Mas como eu estou vendo uma região de resistência aqui, ó, dos 130 mil pontos, são 4 zeros. É importante. Então, eu vou deixar aqui. Tá? Agora eu vou pegar de novo e vou trazer agora o nível 50% pro pivô. Ó. Vou puxar ele aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. Pegar aqui na bolinha, ó. Puxei o nível 50% pro pivô. E aqui eu tenho a minha segunda saída aqui, ó, 104 reais. Esse sim está perfeito, né? Abaixo do 0%, né? E abaixo aqui, ó, do... De outra região de resistência, do 250. Tá? Então, aqui tá perfeito aqui a minha segunda saída. E vamos ver a terceira saída agora. Eu vou puxar o nível 61,8 agora pro pivô. Eu vou clicar aqui. E vou... Puxar lá, ó. 61,8. E tá aqui, ó. A segunda saída também, ó. Você vê que coincidência, né? As saídas batem próximas aqui das regiões de resistência, né? Então, me dá mais segurança ainda, tá? Que eu devo sair um pouquinho antes aqui, tá? Então, vamos ver agora. Vamos dar um play agora e ver o que acontece aqui na nossa operação. Vamos acelerar um pouquinho. Deixa eu mostrar, ó. Já ativou. Ativou nossa entrada aqui, tá? Ativou nossa comprinha aqui já. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente pegar melhor aqui, ó. O nosso stop tá aqui no 42. Primeiro stop e o primeiro óbvio já está aqui, né? Se ele romper o pivô, já fico mais confiante. Ok? Se eu quiser, eu posso trazer o primeiro stop pra cá, ó. Abaixo desse fundo aqui agora. Tá vendo? Eu já diminuiu o stop aqui, ó. Porque eu posso puxar abaixo deste fundo aqui, ó. Porque se ele perder esse fundo, ele tende a romper essa abaixo. E eu tô comprado, tá? Ó, quase chegou lá no nosso alvo aqui. Tá? Podia ter saído um pouquinho antes aqui, né? Tá? Mas vamos lá. Olha aqui, ó, né? Ele entrou certinho, né? Você vê que eu... Dessa vez eu arrisquei no nível 38,2 porque tava com a média 21 próxima. E deu certinho a entrada aqui, tá? Olha aqui, ó. Tô passando um calor aqui agora. O preço começou a voltar aqui, tá? Mas o meu stop tá técnico. Se ele romper essa região aqui, ó. Deste fundo aqui, ó. Aí eu aceito a derrota e deixo estopar. Ok? Vamos lá. A operação tá um pouquinho lenta aqui agora. Eu tô na velocidade 10 aqui, ó. Pra tentar operar mais rápido aqui, ó. O preço voltou a subir. Eu tô com alvos longos aqui também, né? Ó. Ó. A primeira saída é 300 pontos aqui, né? Porque essa impulsão foi muito longa, tá vendo? Foi uma impulsão forte, né? Agora começou aí. Chegou. Primeiro, né? E agora foi embora. Agora foi bonito agora, né? Já pegou a segunda entrada e eu posso ter o luxo agora de puxar, ó. Esse stop loss aqui, ó. Pra esse fundo aqui também. Ok? E o terceiro alvo tá lá em cima. Tá longe, hein? 700 pontos aqui, ó. 152 reais aqui, ó. E, ó. É que aqui ele subiu bem rápido, né? Colocar o meu stop loss aqui embaixo, eu acho que tá muito próximo. Apesar que ele já tá chegando aqui, o nosso alvo aqui, né? Ó, tá vendo? A dificuldade de romper essa região do 250, tá vendo? Ele tentou romper, tentou romper e tá brigando aqui agora. Aqui o dos 130 mil pontos ele testou aqui, mas aqui passou reto, né? E agora sim. Agora rompeu, agora vai chegar o nosso alvo lá. Agora sim. Eu posso puxar meu stop pra cá aqui, ó. Vou deixar meu stop aqui, ó. O meu stop loss já tá em 60 reais positivo, né? Mas o meu alvo aqui é chegar nos 152 reais aqui, né? Olha lá, tá quase chegando agora. Meio que tá querendo ficar um pouquinho lateral aqui. Bora. Prestar com dificuldade aqui. Olha, ele chegou no nosso alvo aqui. Deu certo. 320 reais com três contratos aí, tá? Vamos ver quanto tempo... Deixa eu dar um pause aqui, ó. Vamos ver quanto tempo durou essa operação, né? Eu comprei aqui, ó. E o último, último, deu aqui, ó. Meia hora. 32 minutos essa operação aqui. Entrei com três contratos. Três stop gain técnicos e três stop loss técnico. E vocês viram, né? Conforme o preço vai subindo e vou ficando positivo, eu vou puxando meu stop loss pros próximos fundos que ele vai formando, né? E pra venda é tudo igual, só que é o contrário, ok? É a mesma lógica, só que é o contrário, tá? Certo, pessoal? Então é isso aí, tá? Gostaram aí da estratégia? Bem legal, né? Então conforme, ó, tá vendo que ele foi subindo? Ele sofreu algumas resistências aqui, ó. Dificuldade de romper essas resistências, mas acabou chegando lá. No nosso terceiro alvo aqui, tá? Então eu fui, eu projetei pra saber as três saídas de stop gain, ok? E aí, trader, gostou da estratégia retração Fibonacci com gráfico Renko? Viu como valeu a pena deixar nos comentários o que você quer assistir, né? Eu gravei pra você esse vídeo, tá? Então é o seguinte, pessoal, sempre lembrando, né? Qualquer estratégia, pratica no simulador, pratica no replay, né? Velocidade rápida, tá? Pratica bastante, depois vai no pregão ao vivo, na conta simulada, vê se a técnica tá dando certo e respeita. Esse tipo de operação não funciona mercado lateral, só mercado de tendência longa, ok? Tendências de alto, de baixa, acima de uma hora subindo, tá? Aí é legal operar, né? Lembra que os tempos podem se repetir. Se teve uma baixa de uma hora e vinte, pode ser que a próxima subida seja de uma hora e vinte também. Isso acontece às vezes, ok? Então eu vou usando dessas técnicas pra tentar ser mais assertivo, pra tentar conseguir pegar uma, né? E se vem numa tendência de baixa e faz um sinal de reversão importante, é ali que eu vou começar uma nova tendência e vou tentar pegar toda aquela subida lá, usando essa técnica de projeção ali, tá? Eu entro na retração e vou até as projeções, e saio nas projeções, ok? E de novo, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho, curta esse vídeo, deixe seu comentário, qual que é o próximo assunto. Eu acho que eu vou também gravar pra vocês o Renko com VWAP e padrões de reversão, ombro, cabeça, ombro, topo duplo e fundo duplo, ok? Ative o sininho pra ser avisado. Vídeos novos todos os dias. De manhã de morning call e à tarde vídeos de conteúdo, tá? Vídeos sobre análise gráfica, price action, vídeos de Fibonacci, vídeos de ações e opções, tá? E aproveita, dá aquela joinha, aquele curtida nesse vídeo aqui e deixe nos comentários. Eu quero mais vídeos de Fibonacci, eu quero mais vídeos de Renko, eu quero setup, ok? Que eu vou gravar pra vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço, foco, muita prática e muito estudo. Assim, dá pra chegar lá, tá? Bons trainers pra vocês. Um abraço a todos. Fibonacci, Fibonacci, tchau, tchau, tchau. Fibonacci, tchau, 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 tchau. Fibonacci,